O aluguel por temporada é muito comum nessa época do ano e mais comum ainda é alugar os imóveis pela internet. Mas então o que fazer para não cair em um golpe como esse que a gente acabou de ver? O Neto Mota está ao vivo com um delegado para trazer essas orientações importantíssimas. Então presta atenção em tudo que vai ser passado porque qualquer um pode cair num golpe como esse. Neto, com você. Pode cair num golpe como esse. Neto, com você. Olha, Bruno, cada vez mais as vítimas estão mais vulneráveis. Eu, por exemplo, já fiz uma reportagem sobre um desses casos e o caso que eu fiz, uma turista de São Paulo tentou alugar um imóvel na Barra de São Miguel. Estou aqui ao lado do Tiago Prado, do delegado. No caso que eu fiz, que eu estava citando, inclusive eu vou puxar entrevista sobre isso, a vítima se atentou a um detalhe específico e por isso ela acabou não sendo tão lesada e o valor correspondeu a 80% do valor da casa. Ela viu que não batiam as informações da conta bancária e do cadastro do imóvel em uma plataforma de internet. Delegado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Quais são as outras recomendações que a polícia pode dar nesses casos, além da gente tentar bater as informações ali de quem está, de quem anunciou, de quem vai receber o dinheiro e está cada vez mais difícil? Boa noite, Neto, Bruno e a todos. Então, é um tipo de golpe que é muito comum nessa época do ano. Nós que viajamos para outros estados temos que estar atentos da mesma forma que os turistas que vêm visitar a nossa capital e as nossas cidades turísticas de Alagoas também. Muitos cuidados devem ser tomados, dentre os quais verificar se aquele anunciante realmente é o real proprietário do imóvel. Isso porque o golpe surge justamente por conta de um falso anúncio. Ou seja, o golpista reproduz as imagens de um anúncio verdadeiro e direciona o terceiro de boa-fé para a sua conta bancária e para o seu contato. Quando, então, esse terceiro de boa-fé vai lá, fecha o aluguel e, na verdade, acaba incorrendo em erro e fica no prejuízo. Na data aprazada lá para iniciar o período de locação, ele não tem a posse do imóvel. Muitas vezes, pessoas que vêm de fora, veja bem, fica ali com a porta fechada e aí tem que procurar uma hospedagem emergencial. Delegado, outro ponto muito difícil é que, como geralmente a conta não é do mesmo estado, o telefone não é do mesmo estado, nem da vítima, às vezes, essa investigação acaba ficando um pouco mais difícil, né? Até para saber a conta bancária. Isso. O estelionato, ele tem uma pena baixa, de modo que acaba favorecendo a reincidência dos crimes. Ou seja, os golpistas que muitas vezes são descobertos, são até mesmo presos em flagrante pela polícia, rapidamente ganham liberdade e voltam a delinquir. Então, a melhor forma de não cair no estelionato é ficar atento às orientações, né? Falamos a primeira, que é verificar se realmente o anunciante, sobretudo os dados bancários, correspondem ao real proprietário. Outra dica importante, se você está inseguro, peça para aquele locador fazer uma videochamada no imóvel e verifique se aquele imóvel que ele está fazendo a videochamada, mostrando para você em tempo real, é o mesmo do anúncio. E, claro, havendo qualquer tipo de golpe, você deve fazer o boletim de ocorrência. E um detalhe importante é que, desde 2021, há uma resolução do Banco Central, resolução de número 147, que permite o bloqueio cautelar dos valores decorrente de fraude. Ou seja, se você caiu no golpe, fez um pix para o golpista e está no prejuízo, você pode, de posse desse boletim de ocorrência, entrar em contato com o banco que recebeu o valor e pedir o bloqueio cautelar. Esse bloqueio é feito no prazo de 72 horas, quando então você poderá diligenciar para reaver esse prejuízo. E essa informação é muito importante também, porque tem muita vítima que deixa até de ir lá registrar o boletim de ocorrência, porque já dá aquele dinheiro delegado, como dinheiro perdido. Exato. Muitas vezes acaba favorecendo a reincidência de crimes. Às vezes a pessoa está ali de fora, à distância, não veio sequer a Alagoas porque detectou antes que caiu no golpe, ou então mesmo o alagoano cai no golpe tentando fazer essa locação em alguma cidade fora daqui do nosso estado e fica no prejuízo. Mas você pode fazer o boletim de ocorrência, até mesmo através das plataformas das polícias. Hoje em dia pode ser feito o boletim de ocorrência através da internet, para que você, caso venha cair no golpe, após realizar o boletim de ocorrência, entre em contato com a rede bancária. Outra possibilidade também é dar preferência a aplicativos e plataformas que promovem a intermediação do pagamento. Ou seja, você como inquilino paga a plataforma e a plataforma só irá pagar o proprietário do imóvel quando você adentrar no imóvel, ou seja, quando você fizer o check-in. Isso transmite uma segurança tanto para aquele que está alocando, como também para nós, usuários cidadãos, que estamos nesse período de alta temporada alugando por temporada. Doutor, muito obrigado. Outro fato a se chamar a atenção é que algumas plataformas dessas, Bruno, tanto de aluguel quanto venda, elas também disponibilizam links de empréstimos que, segundo as plataformas, são de bancos parceiros. Então, assim, uma tentativa de golpe pode puxar outra, por isso que é importante reforçar a atenção nos pontos que a polícia acabou chamando a atenção aqui. Eu volto para você. É, Neto, a gente precisa ter muita atenção. Essas informações que o delegado trouxe agora sobre a situação para poder reaver o seu prejuízo é fundamental também, mas é preciso o boletim de ocorrência. Eu gostaria até de saber do próprio delegado, aproveitar a presença dele aqui, para saber em relação a essa questão de muitas pessoas que acabam sendo reincidentes em crimes de estelionato. Há alguma coisa que a gente possa fazer nessas situações? Quanto mais passagens, por exemplo, como foi esse caso agora, de 13 passagens em relação a esse crime, para que ele possa ser responsabilizado e cumprir uma pena mais rígida, ou a gente está muito limitado em relação ainda a esse tipo de crime? Delegado, boa noite. Boa noite, Bruno. Pois é, Bruno, infelizmente, no nosso país, a pena do crime de estelionato é uma pena baixa. Além disso, pelo fato do crime não ser cometido com violência ou grave ameaça, acaba permitindo que o criminoso responda em liberdade. Então, acontece isso. Muitas vezes o indivíduo é pego, é flagrado pela polícia, é posto em liberdade em longa seguida e que continua a delinquir. Por isso que a melhor forma de não cair no golpe é se prevenir, é ficar atento às orientações que a imprensa brilhantemente vem passando nesse período, para que não venha cair no golpe. Porque, uma vez caindo, a probabilidade de perder o valor é muito alta, até porque hoje o PIX facilitou muito as transações bancárias e os golpistas também, rapidamente, assim que recebem os valores, acabam transferindo para outras contas de sua propriedade. Por isso que, ao detectar a lesão, ao detectar a fraude, deve agir com muita rapidez. Faz o boletim de ocorrência e, de imediato, já entra em contato com o banco que tem a conta bancária, portanto, do golpista, para que seja feito o bloqueio cautelar imediato, com base na resolução 147 do Banco Central.